Então, manda um axé especial A compositora da Próxima Loa Que deu de presente pro Quiloa Nossa mestra Em Penta do Pina Baque Mulher, Mestra Joana, axé Toca a faia Toca o caixa Toca B, mineiro e gonguê Esse baque é o baque das ondas Baque do Quiloa faz terra tremer Esse baque é o baque das ondas Baque do Quiloa faz terra tremer Mas toca o alfaia Toca o caixa Toca B, mineiro e gonguê Esse baque é o baque das ondas Baque do Quiloa faz terra tremer Esse baque é o baque das ondas Baque do Quiloa faz terra tremer Mas toca o alfaia Toca o caixa Toca B, mineiro e gonguê Esse baque é o baque das ondas Mas toco alfaia, toco caixa, toco AB, mineiro e congueiro Esse baque é o baque das ondas Mas esse baque é o baque das ondas Mas esse baque é o baque das ondas Mas esse baque é o baque das ondas Obrigada.